Música Champanha no gelo, saudades e doces Prepara os palheres, os discos e as poses E escolhe teu melhor vestido e faz Tu com as copas de vermelho, não mais A boca vermelha, sensual Um brilho nos olhos, você está mais Toda a gente no lugar Alegre e cedas vai se desvendar A festa nunca vai acabar Toda a gente no lugar Alegre e cedas vai se desvendar A festa nunca vai acabar Alegre e cedas vai se desvendar Salgados e doces Prepara os palheres, os discos e as poses E escolhe teu melhor vestido e faz Quando as copas de vermelho, não mais A boca vermelha, sensual Um brilho nos olhos, você está mais Toda a gente no lugar Alegre e cedas vai se desvendar A festa nunca vai acabar Toda a gente no lugar Alegre e cedas vai se desvendar A festa nunca vai acabar Alegre e cedas vai se desvendar 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 Entre nessa festa Leve com você Seu sonho achou Leve seu corpo Lindo, leve e solto A gente às vezes sente Só que dança Sempre é dançar Na nossa festa Trabalhe tudo Vai ser bem como eu Como você A gente às vezes sente Só que dança Sempre é dançar Na nossa festa Trabalhe tudo Vai ser bem como eu Como você Na nossa festa Vale tudo Vai ser bem como eu Como você Dança sem parar Vai ser bem, dança até Sem saber dançar Vai ser bem, dança até Sem saber dançar Vai ser bem, dança mal Uma Ade Da cidade Da cidade Da cidade Da cidade Da cidade Dança-me, dança-me Dança-me, dança-me Dança-me, dança-me Dança-me, dança-me Dança-me, dança-me